Música Mudanças climáticas no mundo Previsões de neve no Rio de Janeiro Calor excessivo e incêndios na Europa e pelo mundo Migração frequente de animais e o comportamento anormal do ser humano Trumbas d'água, tufão, tornados, maremotos, erupções vulcânica, terremotos em vários lugares e muitos outros agentes da natureza Veja em 3D, o causador desses e de outros desconfortos que o mundo está passando A eclosão desses acontecimentos está se processando Pela passagem de um astro Que se move em direção ao sistema solar E passa próximo da Terra Sua aproximação foi prevista remotamente Pelos engenheiros siderais Esse astro não pertence ao nosso sistema solar Sua órbita é oblicua sobre o eixo imaginário de nosso planeta E seu conteúdo magnético é poderosíssimo E tem atuado fortemente no magnetismo de nossa Terra Esse corpo celeste previsto por Nostradamus Quando afirmava, que do céu viria um grande reino de terror Tem sua função específica de renovar as riquezas minerais do solo E a de higienizar o ambiente etéreo astral Sugando as energias deletérias, ou insalubres Trata-se de um astro impregnado de magnetismo primário Muitíssimo vigoroso, devido a estrutura mineral do seu núcleo Sua aura ultrapassa a 3.200 vezes O potencial da aura astro etérea do planeta Terra Ele trafega numa órbita que exige 6.666 anos Para completar o seu circuito Mediante ao seu próprio magnetismo e suas coordenadas de forças Que se cruzam no nosso sistema solar Ele toca a órbita terrestre Formando um ângulo de poderosa atração magnética Capaz de elevar gradativamente o eixo imaginário da Terra Que era de 23 graus e 30 minutos Ou 23 graus e meio Antes da chegada do novo milênio Esse número, atualmente é menor E causou os grandes terremotos E não vai parar Até que esse astro chegue o mais próximo da Terra E siga seu caminho São revelações, profecias Que vieram da providência divina A mente cósmica Com a intenção de que todos fiquem cientes Do que realmente está acontecendo com nosso planeta E seus habitantes Do reino mineral, vegetal, animal e seus seres humanos Na parte física do planeta Compreenderão o que está causando As pequenas e grandes destruições Proveniente do céu Da terra dos mares E oceanos E os fenômenos estranhos Que estão surgindo em muitos lugares E ainda as convulsões causadas pelo núcleo da Terra Muitos idosos já notaram que a Lua e o Sol Já se mostram com sua luz e seus raios invisíveis Bem mais intensos que algumas décadas passadas Na saúde Compreenderão sobre a volta das epidemias antigas Ou que foram erradicadas E outras novas que surgiram e surgirão E ainda as doenças estranhas Que estão tirando o sono de muitos médicos e cientistas Na fauna Compreenderão sobre as migrações e imigrações dos animais E seus comportamentos anormais Agressivos ou estranhos Do reino vegetal Compreenderão que alguns estão em extinção Ou se atrofiando Outros estão se evoluindo E novos estão surgindo No campo psíquico Compreenderão sobre as agitações e inquietações dos seres humanos Bem como suas atitudes e revelações precipitadas ou irrefletidas E as violências Em todos os quadrantes do globo terrestre Que não param de aumentar Em gênero, números e grau E com isso Vai formando aos poucos um caos nunca visto por nenhum ser humano O conjunto de vídeos Contem as principais profecias conhecidas há séculos e milênios Foram avaliadas no final das últimas décadas do século passado Até os dias atuais Pelo astral superior A mente cósmica Atenção Esse vídeo foi criado com fragmentos da série principal Com 10 vídeos Que esclarece com todas as letras e números O que está acontecendo com nosso mundo e seus habitantes Encontrarão a playlist com os 10 vídeos No final desse vídeo ou em destaque no canal Corolário E aí Obrigado.